Fazendo a mesma ideia da música do volto do besouro, o swing feel né, aí já só seria aplicação de cocheia. Swing feel é aquela aplicação de uma cocheia, mas pensa em um tercínate, tá, 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 ao invés de ser um tá, tá mecânico né. Então, pegando a minha malinha, o meu tema completo. Desceu. Então, só relembrando, swing feel, ao invés de ser um tata robô mecânico, fica tata, tá, 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 fica sendo intercínate. A ideia do blues também né, intercínate. Então, pegar o tema e transcrever e fazer a encocheia com swing feel. É a mesma ideia. Então, é o volto do besouro, do swing feel. Tchau, tchau.